Indecente, eu acho uma coisa assim... Obsceno. É obsceno, uma coisa assim impressionante, absurda. Quer dizer, como esse pessoal queima, como tem dinheiro... Eu acho absurdo, não é um absurdo. Bom, não é de graça que eles estão fazendo isso também, né? Não. Quando a gente fala assim, ah, como é que eles estão oferecendo esse valor? Alguém viu e falou, esse menino vale 157 milhões. Ah, sim, eu uso. Tem um olheiro para fazer isso, não é simplesmente, ah, a gente está gostando do brasileiro. Eu posso falar também, os 157 milhões, bom, sei lá, a gente pode falar uma bobagem assim. Mas o que tem de que se come pelo meio do caminho é uma beleza também. Ah, sim, é verdade. E olha, a oferta, ela pode chegar a 212 milhões de reais, porque tem salários, tem várias luvas do jogador, comissão, comissão. E aí pode chegar a esse valor de 212 milhões de reais. Realmente impressionante, né? E o Real tem uma disputa particular com o Barcelona, né? Porque vai lembrar que o Real Madrid queria o Neymar, né? E aí o Barcelona, usando ali das suas estratégias e também levando em consideração a vontade do Neymar, a ganância do seu Neymar, né? Do pai. E o Real Madrid acabou sendo preterido. Então, agora nessa disputa, o Real Madrid está jogando pesado. Já ouvi falar também no Felipe Coutinho no Barcelona. E agora as especulações vão acontecer. É assim, a gente gostaria muito, se fosse da nossa vontade, talvez até da vontade do próprio Vinícius, de jogar com a camisa do Flamengo, né? De primeiro deixar um pouco, pelo menos um pouco da sua história. O Gabriel Jesus ficou pouco, como disse o Antero, mas ganhou um título brasileiro, né? Pelo menos deu um gostinho, né? Eu acho que a torcida do Flamengo e a gente, como amante do bom futebol, e acho que até o Vinícius, como eu disse, gostariam de ver um pouco mais dessa história, né? Mas a proposta, ela é obscena, né? Se realmente ela existe, é impossível dizer não. A matéria do Globosport.com, já está no site, falando que o Barcelona, primeiro, tinha oferecido esses 87 milhões de reais, como eu já tinha falado. Que o Neymar tinha entrado em contato com o Vinícius Júnior, para quando ele tivesse 18 anos, ele fosse para o Barça, ganhando o salário que o Neymar ganha. Ou seja, o menino é gênio, né? Pelo que a gente vê, o menino é gênio. Porque é impressionante. Tomara a Deus que seja. E aí o fato, de acordo com o Globosport.com, é que o Vinícius Júnior teria escolhido o Real Madrid. Ele quer ir para o Real Madrid, quer jogar lá. E, lógico, a estratégia do Flamengo agora é fazer a renovação até 2022. Ele tem contrato até 2019, quer fazer a renovação de contrato até 2022. E também pede para o Zé Ricardo, lógico, que é uma decisão do Zé Ricardo, mas quer que o Zé Ricardo... Zé Ricardo? Suba o menino o mais rápido possível para o profissional. Ah, e se o Zé Ricardo não for maleável? Ah, é. Ah, mas olha, 200... Não, não, não entendi. Não, não, é que agora eu estou querendo pegar. Não é colocar para jogar, né? Eu sei, mas estou pegando aquela história que eu falei assim. Você vê como há interesse no futebol. Aquela coisa, não vamos desvalorizar, vamos ser o quê. Aliás, o Zé Ricardo já deu um show nisso. Quando ele pega o time do Muricy, o time não encaixava, ele pegou os jogadores que tinham sido contratados, o Mancú e o Coelhar, sentou os caras, não teve nenhum terceiro de sentar as principais contratações do Flamengo para aquela temporada, sentou e botou jogadores questionáveis, né? Ali ele colocou quem estava correndo mais, quem ele achou que estava melhor. Então, assim, eu acho que mesmo que o Flamengo não fizesse esse pedido, eu acho que o Vinícius subiria naturalmente. Você está treinando com os profissionais. Agora, eu acho que ali tem uma diferença, né? De subir ou escalar. Eu acho que ele estar ali no elenco é uma coisa natural, é um processo natural. Eu acho que o Flamengo não é um processo natural.